O casal foi executado a tiros na tarde da última quinta-feira, 3 de outubro, na localidade da Grande Spinelli, em Nova Friburgo. Rosimar e Norma iam para sua casa, em Campo do Coelho, quando foram interceptados por um veículo Fiat Uno Preto, que efetuou disparos contra o casal e fugiu em sentido ignorado. Ainda não se sabe se havia somente o motorista ou mais ocupantes no veículo usado para cometer esse crime bárbaro. Norma, que estava no carona, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas infelizmente veio a óbito a caminho do Hospital Municipal Raul Sertã. Já o motorista Rosimar morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local colhendo provas e o caso será investigado pela 151 ADP. Amigos e parentes não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que estão chocados com um crime tão bárbaro, pois Rosimar e Norma eram pessoas muito queridas, principalmente no bairro de Olaria, e aparentemente não tinham nenhum tipo de inimigo. Rosimar tinha a idade de 40 anos e Norma 63. Direto da redação, Michael Queiroz para o Blitz News. Legenda Adriana Zanotto